Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo da Granja Inova. Vamos estar fazendo a primeira coleta do dia, hoje, nesse galpão novo, onde trouxemos as galinhas, então aqui temos todas as galinhas, todos os nossos lotes de galinhas estão aqui embaixo, facilita bastante agora para a coleta dos ovos e para tratar também vai facilitar muito. Os ninhos das galinhas estão lá, esse repartimento aqui é do lote novo. E de cá, né, estão as galinhas do lote mais velho, né? E os ninhos estão lá naquele canto também, a gente vai fazer a coleta hoje, mostrando aí a primeira coleta no galpão novo. Vamos começar aqui pessoal, quem gostou já deixa um joinha, compartilha, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda, tem bastante gente que assiste nossos vídeos e não é inscrito no canal, então se inscreva, tá? E vamos lá ao vídeo. Olha só gente, tem bastante de ovos aqui. As galinhas já botou bastante. É, agora são dez e meia da manhã, estamos fazendo a primeira coleta, fazemos duas coletas por dia. Olha, que maravilha. Então vamos começar. Vamos começar a coleta das galinhas aqui mais novas, depois vamos pra outro, do outro lado pra colher os outros ovos. Olha, que maravilha. Olha, que maravilha. A CIDADE NO BRASIL 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 BOMBASIL A CIDADE NO BRASIL BOMBASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Foi um balde bem cheio, 160 ovos. Esses ovos aqui, ele dá mais volume por ele ser maior. Olha o tamanho dele. Então são as galinhas mais antigas, mais velhas. Quanto mais velha a galinha for, ovos maiores, elas vão botar. Você pode ver que no outro balde, você pode ver que no outro balde 160, não ficou desse jeito, igual esse. Porque os ovos das outras, por serem galinhas mais novas, não botam os ovos tão grandes. Mas também, em compensação, as outras botam mais. Essas daqui botam menos, né, porque já são mais velhas e botam os ovos maiores. E as outras botam os ovos um pouco menores, mas são mais novas e botam bem mais. Tem que levar até com cuidado pra não quebrar. Olha, gente, tá aqui a nossa produção, né, de agora cedo. Ainda vai ter muito mais ovos ainda até a tarde. Vamos voltar agora somente de tardezinha pra colher os ovos que vão ter, né, o finalzinho, o restinho. Fazendo duas coletas por dia. Bom, pessoal, agora vamos estar tirando o restinho dos ovos que tem aqui no galpão, né. E vamos plantabilizar hoje quantos ovos que deu, tá. Então vamos lá. E vamos lá. Pessoal, tiramos 70 ovos agora e deu o total aqui das frangas. Total das frangas aqui deu, cedo deu 223, né. 223 cedo. E agora mais 70. Deu 293 ovos das frangas aqui hoje. Tá. E agora vamos acabar de tirar os outros, né, das outras galinhas nossas, as mais velhas aqui. E agora vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.